E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Tempos de farsas e comédias. Vale então recordar o grande comediante Chico Anísio e reescrever como paródia o bordão do personagem Valfrido Canavieira. Palavras são palavras, muito mais que palavras. Na apresentação da denúncia contra Lula, o procurador Henrique Pozzobon usou as seguintes palavras. Aspas, não teremos aqui provas cabais de que Lula é o efetivo proprietário. Já o procurador Dallagnol valeu-se da palavra convicção por três vezes. A denúncia show apresentou o PowerPoint com convicções, mas não provas cabais. Por isso, embora separadas na origem, as palavras provas cabais e convicção foram espalhadas como se ditas numa só frase. O deboche nas redes sociais cobrou explicações e no Twitter, Dallagnol negou a frase editada. Mídias com textos sem assinatura tentaram separar as palavras de novo. Em vão. Restará sempre no fraseado a confissão da ausência de provas cabais. Lula prometeu ir a pé para a prisão se existir prova contra ele. Mas a Lula faltaram palavras para explicar por que empreiteira pagou mudança e armazém para suas tralhas. Já procuradores usaram palavras e dados que não poderiam usar. Manchete da Folha, como vimos há pouco. Denúncia contra Lula usa dados de delação cancelada. Delação cancelada foi a de Léo Pinheiro, da OAS. Para caracterizar corrupção, informou a Folha, procuradores usaram a delação de Léo como gambiarra, que não teria valor legal exatamente porque a delação não se concretizou, cancelada que foi no ensaio. Na delação cancelada, Léo Pinheiro trataria também de propinas e 23 milhões que teriam sido pagas no governo Serra e citaria ainda o governo Aécio. Palavras podem não dizer tudo de imediato o que há e é. Eduardo Cunha tem prometido um livro com palavras e fatos. No Estadão, Cunha lançou suspeições sobre Moreira Franco, homem forte de Temer. Disse esperar que Temer termine o mandato, mas vê dificuldades para tanto. Cunha diz que o plano de concessões tocado por esse Moreira pode atingir Temer e cita o Porto Maravilha. Por ora, o Porto do Rio, não o de Santos. Em tempo, Valfrido Canavieira era prefeito corrupto de Chico City. Boa noite.